Eu queria agradecer ao Pedro de Lula, né, eu quero ficar muito feliz de estar aqui com o meu amigo, porque eu estou aqui com o meu amigo, é, eu quero ficar muito mais feliz, porque eu sempre vou conversar com o pessoal lá, porque a gente não pegava, a gente não pegava de vida, eu não pegava o meu pessoal aqui, eu estou muito feliz, obrigado, e o Caio, o Reino, o Matheus, o Aitanaí, o Pedro, né, o Temais, o Boi, né, e a minha família é igual, né, e eu quero dizer que o José vai estar sendo o primeiro, o primeiro, e muitos primeiros, né, que vai acontecer, tá bem? Não, vai ser um parabéns, né, não vai ser um abraço, 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 não vai ser um abraço. Obrigada pela ela, ei, obrigada pela ela. Obrigada pela ela, não vai ser um abraço, 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 não vai ser um abraço A CIDADE NO BRASIL